Santucci, depois de um abril desafiador, Bolsa fecha maio com retorno acima de 5%. Vemos o mercado precificando uma antecipação do início do ciclo de corte de juros americano? Não, Pathy. Se a gente olhar a precificação de mercado, ela está muito parecida com o fechamento do mês anterior. A despeito de uma ótima recuperação do mercado de Bolsa americana, como você mencionou, e do próprio mercado de juros, mas de prazos um pouco intermediários e longos. Na verdade, o que o mercado fez foi ficar um pouco mais otimista com dados melhores de emprego e inflação, mas em termos de, como se imaginasse que haverá um corte à frente, mas a precificação de 2024 se manteve igual. Perfeito. Vamos explorar mais um pouquinho desse tema e outras atualizações de mercado em mais um episódio do Offshore Connection. Bem-vindos. Estamos hoje com o Marcelo Santucci e o João Escandiusi. João, vamos começar com uma pergunta para você de cenário. A gente teve algumas surpresas no início desse mês a respeito dos indicadores. Como a gente vê esse cenário da política monetária do FED? Olha, de fato, teve surpresas. Acho que a primeira delas foi, de fato, como o Marcelo citou, a parte de emprego. A gente viu um emprego um pouco mais fraco do que esperado. O mercado esperava 240 mil empregos gerados em abril. Isso acabou vindo em 175 mil. E com uma composição toda muito benigna. Salários mais baixos, uma pequena alta de desemprego. Então, tudo mais benigno. Benigno para quê? Para, na verdade, mostrar que a economia não está reaquecendo. Que é uma pergunta que o FED tem se feito, etc. Será que a economia está reaquecendo? Será que a política monetária não estaria suficientemente contracionista? Isso aí é uma evidência, claro, uma meia só. Mas é uma evidência que aponta para uma política monetária que está funcionando, está desaquecendo dentro de parâmetros saudáveis essa economia. A gente também viu vendas no varejo mais fracas nessa última leitura. Então, foram dois indicadores de crescimento um pouquinho mais baixos. Agora, dito isso, não é um mais baixo que diga que o FED tem que cortar amanhã. O FED até tem dito, olha, se o mercado de trabalho piorar muito, a gente vai cortar mais cedo os juros. Mas não é isso que está apontando. Tem um indicador em tempo real do PIB americano, que é feito pelo Atlanta Fed, que é o GDP Now. Ele está rodando agora em 3,40 para o segundo tri, que é um número super bom. Então, tivemos algum desapontamento com o payroll, ou algum desapontamento com venda de varejo, mas ainda estamos falando de um crescimento mais do que saudável para esse segundo tri. Então, a gente não está falando de um cenário que vai forçar o FED a cortar mais cedo os juros. Se a atividade não está realmente desacelerando tanto assim, a ponto de forçar o FED, o FED vai prestar atenção em quê? Em inflação. E, de fato, a gente viu também nesse último mês, a inflação de abril, que saiu em maio, o CPI veio mais baixo. Ele veio mais baixo, o núcleo mais bem comportado. A gente viu algo que estava incomodando o FED, descendendo um pouco, que é a parte de aluguéis. Estava bastante estável, num patamar relativamente alto. Isso cedeu um pouquinho. E a gente viu cedendo bastante a parte de outros serviços, excluindo aluguéis. Inclusive a parte ali de manutenção de automóveis, seguros, que vinha pressionando bastante, serviços médicos, que é outra coisa importante. Isso tudo cedeu. Não está nada em nível espetacular. Mas, dado que a gente tinha visto três meses muito ruins, no início do ano, foi algum progresso. Agora, num contexto em que a atividade ainda está bem, o FED vai ter que ver um progresso muito mais consistente para se animar a discutir corte de juros. Então, a mensagem do FED continua a ser uma mensagem de manter o juro onde está por um período suficientemente prolongado até colher os frutos da desinflação. E está mais convencido da retomada dessa desinflação. Então, isso não mudou. Todo o discurso do FED, o que apareceu nas minutas, ainda vai nesse sentido. A discussão sobre retomada de alta de juros, que até aparece também nas minutas, um grupo lá, que eles chamam de vários membros do FED, dizendo, olha, se o cenário pedir, a gente pode voltar a subir juros. Então, isso é uma coisa que está ali e que o mercado até, no dia que saiu a minuta, se assustou um pouco. Mas, se a gente for olhar os discursos dos membros do FED, inclusive aqueles mais duros, mais rockish, é um discurso que ainda mostra que esse cenário de alta de juros, ele não é impossível, mas a barra é alta. E a gente não está, mais uma vez, apontando para esse cenário. Se você for olhar, não é só o payroll que veio mais fraco, mas a gente tem visto menores pedidos de demissão no mercado de trabalho, menor taxa de contratação, menor contratação de temporários, menor jornada de trabalho. Tem uma série de indicadores que estão apontando para esse pouso da economia. Então, esse cenário de alta, ele está bastante afastado, mas, por outro lado, a barra para começar a cortar, não é tão alta quanto para subir, mas ela também é alta nesse sentido. Com atividade boa, o FED vai esperar uma confirmação da desinflação. Então, ainda depende de uma sequência de dados de inflação melhores. A gente acha que, possivelmente, em setembro eles vão ter essa sequência. Então, a gente acha que setembro é a primeira reunião em que está, de fato, mais acesa a possibilidade de corte de juros. Embora não seja garantido. Se não for setembro, acho que é mais para frente e não mais cedo. Perfeito. Bom, Zetucci, nesse cenário que a gente tem com o passo de espera do mercado pelo início do ciclo de corte de juros, como a gente vem posicionando o nosso portfólio? Paty, é uma situação, é um momento muito interessante para estar investido. E isso por quê? Se a gente olhar o cenário, o João descreveu algumas coisas que dão um conforto ou uma situação privilegiada para estar investindo. Por quê? Um, os Estados Unidos estão crescendo mais que outras regiões do mundo. Dois, a barra, o João falou, a barra, os sinais que tem que a barra para subir juros está, de certa forma, afastada. É só uma questão de esperar um bom momento, um momento interessante, que tem uma confirmação de dados para começar a cortar os juros. Então, a tendência é esperar para cortar e não subir. Os Estados Unidos têm um juro atual alto em relação à Europa ou à Ásia e acima de uma inflação projetada. Então, um juro real positivo. Então, você esperar significa você ter um carregamento, um carrego, um retorno interessante enquanto não se materializa o momento de queda de juros. E, ao mesmo tempo, pensando no mercado de renda variável, você tem algumas empresas com setores específicos, como a tecnologia da informação, tendo resultados acima do esperado e entregando resultados consistentes. E essas mesmas empresas são geradoras de livre de caixa. Então, elas têm caixa. Elas não precisam ir a mercado tomar dinheiro dado que os juros estão altos e vão ficar altos por um tempo mais prolongado. Então, para o alocador, para o rentista, é uma posição interessante, não só no papel, papéis ligados à inflação, que são as TIPS, mas, principalmente, no mercado de dívida. Quando você tem um papel, de papéis de grau de investimento, até de o chamado raio do americano, tem retornos entre 7,5% e 8,5%, no momento em que a gente está um pouco o cenário de uma recessão profunda, assim como o subido de juros estão um pouco afastados, é um cenário mais de compasso de espera para cortar, com uma desaceleração suave. Então, você tem a capacidade de mesclar as classes de ativos e, dentro da intraclasse, você ter um pedaço do portfólio retornando na casa de 7,5% e 8% em dólar. Isso é muito potente para você gerar riqueza e ganho real acima da inflação por um bom tempo. Então, eu vejo um momento bastante propício para estar com as carteiras investidas e fazendo essa gestão ativa dos melhores momentos para estar olhando os investimentos que o mercado apresenta. Perfeito. Bom, a diversificação, a gente viu aqui oportunidades no mercado americano. João, vamos falar um pouquinho também do cenário nas outras economias. Europa está com um cenário mais definido de início de ciclo de corte de juros. Como que a gente está vendo essa diferenciação entre o momento da Europa e o momento dos Estados Unidos? Olha, a Europa, ela está num processo econômico que é de recuperação, depois de, na verdade, dois trimestres ligeiramente negativos no final do ano passado. Já teve um primeiro tri melhor. Os indicadores antecedentes estão apontando para uma melhora adicional nesse segundo tri. mas é uma melhora ainda muito tépida, muito morna. Vindo, mais uma vez, de um cenário muito pior que o americano de crescimento. E isso, claro, é um dos elementos que o Banco Central Europeu leva em conta na hora de decidir quando começar um ciclo de corte de juros. Então, o fato do crescimento estar recuperando, mas vindo de um patamar muito baixo, uma recuperação muito lenta, é conversa com a necessidade, pelo menos a conveniência de se discutir uma política monetária um pouco mais frouxa. Depois, a inflação também vem cedendo na Europa. A exemplo do que vem acontecendo em outras partes do mundo, ela vem cedendo. Lá, de uma maneira, talvez, um pouquinho mais consistente, em temas como, por exemplo, serviços, chegou a ficar um pouco estacionado, na última leitura já caiu um pouco mais. A gente vai ter, ainda antes da reunião do Banco Central Europeu, em junho, mais uma leitura de inflação, ela vai ser super importante, mas, de uma maneira geral, a inflação está dando um certo conforto para o BCE para começar a cortar. Eles ainda estavam um pouco pendentes de questões salariais, uma certa preocupação, porque, apesar da economia não estar tão forte, o mercado de trabalho está apertado. Eles estavam com receio de que, talvez, essas pressões salariais pudessem perpetuar uma pressão, sobretudo, na inflação de serviços. A gente até viu os salários contratuais um pouco mais altos do que esperado no primeiro TRI, mas o Banco Central Europeu, ele fabrica um indicador de salários próprio que tenta olhar o que vai acontecer para frente, de acordo com o escalonamento de reajustes salariais. E esse indicador que ele acabou de publicar está dando um certo conforto de que não está saindo de controle essa inflação salarial. Então, de uma maneira geral, o que a gente tem visto é que os membros do Banco Central Europeu estão dizendo que é muito provável que eles comecem a cortar juros agora em junho. Não é típico eles fazerem isso antes do FED, se você for olhar o histórico, é um histórico que o Banco Central Europeu ele corta depois do FED, de uma maneira geral, mas o que eles têm dito é o seguinte, que eles são dependentes dos dados e não do FED. E os dados estão dando esse conforto, mais uma vez, vão depender só desse número de inflação, para decidir de fato para esse corte. Esse corte é super provável, o que ainda está mais nebuloso é qual é o ritmo de cortes após o primeiro corte que provavelmente é em junho. Você tem alguns membros do Banco Central Europeu dizendo a gente poderia considerar um corte em julho, não é necessariamente uma sinalização, mas estaria no jogo, e outros dizendo não, eu estou vendo dois, no máximo três cortes no ano, alguma coisa assim, no máximo trimestral. Então, acho que ali tem bastante espaço para uma certa disputa ali dentro. mas esse início deve acontecer agora. Lembrando que outros bancos centrais desenvolvidos já começaram esse processo. A gente já teve nesse ano o Banco Central da Suíça cortando os juros e da Suécia também. Então, o Banco Central Europeu deve se juntar a eles. Perfeito, João. Santucci, olhando aqui o impacto desse movimento, como que a gente vê isso? Já está precificado no dólar? O que muda aqui também em termos de moeda? O movimento de taxa de juros impacta diretamente as moedas porque quando você tem uma comparação do investidor global, quando ele olha em qual moeda ele vai estar se financiando ou aplicando, uma vez, considerando que os países estão na mesma liga em termos de risco, quem tem juros mais baixos, você vai vender a moeda para comprar o juros mais alto para arbitrar a taxa de juros. O IEM é um exemplo clássico. O governo BOJ ficou segurando os juros, as outras regiões aumentando, o IEM se desvalorizou, usou como funding currency que a gente chama para aplicar nas outras moedas. Em se tratando desse diferencial que o João mencionou, se a Europa já está com a taxa de juros mais baixa que os Estados Unidos, se ele começa a cortar antes, você geraria uma atratividade para sair do euro e ir para o dólar. Mas a gente viu que esse movimento aconteceu em grande parte já ao longo desse ano, inclusive o dólar global, o dólar americano tem operado de forma forte contra todas as moedas, de forma geral, a maioria delas, vamos dizer assim. Claramente, esse ficar alto por mais tempo do FED deve ajudar o dólar a ficar ainda fortalecido, mas o mercado já está olhando a chance de corte lá na frente. Então, esse corte do euro pode enfraquecer um pouco o próprio euro contra o dólar? Talvez sim, mas eu acho que o movimento grande de apreciação do dólar americano eu acho que já está um pouco maduro. Talvez tenha um resquício. agora, estruturalmente, fato, Estados Unidos, por que esse dólar tem ficado apreciado globalmente? Estados Unidos tem capturado um dinheiro que iria em uma situação diferente da atual buscar retornos. Então, os Estados Unidos como região está gerando crescimento, surpreendendo, inclusive, de crescimento, está com nível de taxa de juros nominais acima de outras regiões chamadas do mundo desenvolvido, como a Europa. 10 anos americano está na casa de 4,5, 10 anos europeu ali na casa de 4,60, o japonês cara 0,80, 0,90. Então, tem um diferencial importante. E início ou momentos que antecedem corte de juros, classicamente, os países, os investidores vendem aquela moeda e compram moedas de mais atratividade de carrego. Só que os Estados Unidos estão gerando isso e estão com taxas de juros reais, inclusive, acima da inflação altas. e estão gerando crescimento nesses setores da questão da inteligência artificial. Então, ele também, no mercado de renda variável, está trazendo inovação. Ele está capturando meio que, sendo egoísta, vamos dizer assim, em capturar diferentes fatores que atrairiam dinheiro globalmente. Então, é um aumento de dólar um pouco mais bidado, mas talvez o grande movimento tenha acontecido, mas, por outro lado, é um vetor que dificulta um pouco a vida de mercados emergentes ou de países que têm taxa de juros e crescimento inferiores aos Estados Unidos. Então, acho que essa é um pouco a visão do dólar americano. Perfeito. Então, a gente segue um mês onde a gente segue vendo aqui oportunidades na renda variável, na renda fixa, principalmente nos Estados Unidos, como a gente falou aqui. Acho que a diversificação do portfólio do cliente, ela ganhou uma vertente muito forte aqui com a Bolsa americana e também o fato de que você tem ali para capturar na renda fixa ainda esse movimento de corte de juros e a gente segue monitorando para os próximos meses esse início do ciclo de corte de juros já com uma previsão de que a Europa passe aqui na frente e comece o ciclo dela. Acho que a novidade ou a situação atual é um pouco o que a gente está acostumado ou esteve acostumado a ver no Brasil que é você é pago para esperar. Hoje você tem um retorno interessante para esperar uma decisão do Fed e esperar com ativos rendendo tendo um retorno interessante com uma qualidade com uma previsibilidade e uma qualidade de crédito muito boa. Então, acho que esse é o ambiente que a gente vive hoje. É, bom. Vamos aproveitar para diversificar o portfólio dos nossos clientes. Acho que essa janela é uma janela importante para o retorno e para a construção do portfólio de longo prazo. Obrigada por ter vocês mais uma vez aqui e vejo vocês no próximo mês. Obrigada por terem nos assistido. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho